Técnicos e técnicas industriais do Estado do Rio de Janeiro, hoje, 16 de setembro, estou aqui no Palácio Guanabara a convite do Deputado Estadual e Secretário de Infraestrutura do Rio de Janeiro, Max Lemos, para participar do lançamento do programa Casa da Gente. É um programa de habitação de interesse popular, foi lançado hoje, assinado pelo governador, para construir habitações para as classes menos favorecidas do nosso Estado. Esse programa irá gerar muitos empregos aos técnicos industriais do Estado do Rio de Janeiro e fará com que o técnico seja inserido nas políticas de governo do Estado do Rio de Janeiro. É mais uma atuação do CRTRJ, levando ao técnico industrial a valorização devida. Foi bastante importante esse convite do secretário e do governador para que nós estivéssemos aqui participando da inauguração desse grande projeto. Eu queria saber do secretário qual a importância dos técnicos industriais para o projeto Casa da Gente. Uma das primeiras do programa é justamente gerar emprego para a população. Os técnicos terão um papel fundamental na formatação, não só dos projetos, mas na execução dessas obras. Você dizer que o secretário, só porque é político, não tem condição de fazer algum trabalho, é você pegar toda a experiência que alguém como o Marcos tem e está lançando um trabalho aqui, que não é que seja maior ou melhor que o técnico, não. É em parceria, é fazendo junto. Quando a política e a técnica se unem, o que sai são problemas de consequência. O secretário Marcos hoje prova que o político tem toda a condição de reunir uma equipe técnica, é por isso que eu pedi ao Paulo também assinar em nome dos técnicos que se devotaram aqui. Você hoje é a prova que o político no lugar certo, unido aos técnicos, as coisas que funcionam, o maior programa da história desse Estado de Habilitação Popular. Parabéns, meu primeiro. Vamos mais dar um salve de um palco para o nosso secretário. Obviamente dos engenheiros e arquitetos, nós precisamos muito dos técnicos conosco para que dê tudo certo. é gerando emprego, é muito espaço como é que é. É muito conversar com o Conselho Regional para a gente aproximar os técnicos desse Brasil.